Oi Jinguinho, quanto tempo? Pois é, não é? Se tivesse falando mal, ele é descoberto Eu vi ele entrando na cena Ah, por isso que não falou mal agora, né? Agora Do Juninho, não? Faz uma coisa? Ô Ness Oi Esse monte de madeira aqui E aquele monte de dente ali Pode aumentar esse negócio de dentes De armadilhas aqui? Ah, tem que fazer na megabase Ah, faz na megabase A gente tá precisando urgentemente lá Tá, mas já tem um lugar pra fazer? Sim Engraçado que eu vou botar no PC Tá, então eu vou pegar algumas madeiras aqui Em dentes e aí vocês me mostram o nome, tá? Não, parece que serve aí não, só Ok Ok, isso é o que eu tô usando na minha conta Que eu aqui That's what I want Você precisa de mais uma madeira Uma madeira Aqui do lado da base Aqui tem um monte de cortada já Que nem que é que eu tô É, eu tô até pego, né? Eu tô pensando aqui Que se ele tivesse na primavera e caísse um raio aqui Nossa Cuida Oi Não fala Que nem falou que se acontecer isso ele vai te dar ban É Não, mas não tá na primavera não Então não tem esse problema Ok Eu não duvido nada do que jogo Né? Entra Cara, eu consegui crachar o jogo na primeira 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 vez que eu comecei o mundo No segundo mundo que eu comecei Matando porquinho Ah É Lili Eu preciso de sua ajuda pra fazer uma coisa Livro de pássaro Livro de dormir Eu acho que é melhor a gente não fazer isso agora Tem muita coisa pra gente fazer É porque Precisa de pena preta A pena Eu fiz um chapéu de pássaro Usa ele aí Num terreno de pedra Pega um bumerangue Uma da bala Foi assim que eu peguei 40 e poucos Penas É rapidinho Até se fala na crampus É Porém É quando espalar crampus pra mim Ah Porém pra mim É quando espalar crampus Pera Ah Tô fazendo o negócio certo Tá aqui Você acha que eu vou matar tudo? Não Quando tipo Estiver gritando Me chama Ah sim Aí eu vou Me salva Eu lembro que eu gostava de matar esse Esse por aqui Daqui a pouco Eu vou ficar só no crack Eu tenho que lembrar onde eu coloquei esse chapéu Vou ser guardado Em algum baú O que você vai focar em fazer hoje? Que chapéu? Ah Tá em algum baú O que a gente vai focar? Eu vou focar na cozinha Provavelmente eu vou A gente vai ter que loar Eu faço isso É Se bem que eu já matei os porquinhos Eu vou Mas qual foi a maior quantidade de dias vivo? Eu tô sentando madeira Mas minha irmã tá já é um coscoio No solo eu fiquei 669 No Tigger eu fiquei 400 Só deixa eu fazer umas comidas aqui Por favor Tem teia? Assim Eu não Tu tá aqui na base? Tem uma 21 Eu tô pulando no buraco de minhota agora Toma aqui Obrigado Pronto Nós tá mais no crack Tem 5 penas Roxas Aqui Tem que ter teia É teia, né? Board E carvão, né? Tô colocando no carvão aqui agora Eu sempre tô indo pro caminho errado Mateus chegou Entra aí Só pra gente dar um ban Só pra... Claro, claro Claro, claro O ban de presença, né? Oi, rogueiro Que andade, meia Não, vou ver Marga Marga E eu esqueci novamente minha lanterna Deixa eu só te mostrar o lugar lá Mostrar o lugar pra... A gente tá indo na megabase? Isso que eu ia perguntar Eu tô aqui na megabase Ah, ele desconecta Já tem que dar um, né? Eu vou... Eu vou queimar ali em cima agora, Rafinha Beleza Eu tava sem som de ambiente Eu tava estranho que tava tudo muito quieto Eu vou fazer um marchado Ah, não tem um monte feito aqui Tá 100% Vai ser mesmo Aqui, tia Essa área é toda sua Vou fazer umas bandeiras aqui Ok Fazer umas armaduras Uma pergunta Você quer elas grudadinhas Umas na outras Ou você quer elas mais separadas? Pode ser um pouco separadas Que nem a do Matheus, por exemplo Fica de boa Por favor Não para de gritar Vamos Grita não Para de gritar Para de gritar Por favor Ahn... O que faz que eu tô linguada no meu nome? Ô Merda Houve um... Uma discussão Sobre o seu novo nome Piada interna Como a sua linguada? Ahn... Seu novo nome Cê sabe... Cê não lembra do linguado, cara? Cara, nem eu lembrava do linguado Não Linguado? Se me falasse linguado Eu lembrava mesmo quem era Atrafa... É... É... Sere... Ô... Racine Eu vi O que aconteceu? Ah, tá Aqui Adivinha... É... Lembra o Matheusinho? Não faça nem o DECO Pera É aqui Para cá Linguado, miado Como assim? Ô, Mestre, para andar com a nossa base Mestre Ahn... Tá ligado essa parte dos recursos aí? Aonde? Para aquele lado lá Vou te indicar Outra dica Para cá, ali É... Pode ir direto ali Tem uma entrada da caverna para lá Entrada da caverna não Buraco de minhoca Hã? Eu tô... Mais inútil da Disney É... Pior que eu tô sem nada aqui Eu não consegui de ouvir Três, seis, nove, doze... Princesa mais inútil da Disney Isso é Um dos filmes mais lentidos Vou ter que falar logo, né? Caralho Tá ligado, Lili Mas... Pra mim também Pra mim não tá ligado, não Tá aqui no... No baú Mas a minha internet Ainda tá uma bosta, né? Cara Eu vou... Eu vou ter que mandar A imagem, né? Porque ele não entendeu Sim Tudo bem É o Mateus na cara O Eric chegou assim Tá tendo a ver a live Mas toda hora Alguém chama no watch Pra falar besteira Besteira Besteirinha Deixa silenciado Não conheço muito bem o jogo Aham Ele tem algum fim Ou... Oi, Infinito Cara Por enquanto O Don't Starve Together Ainda tá sendo criada a história Tá sendo terminada a história dele Até o momento Aham... Mas o Don't Starve O solo Né? Esse daqui é o Don't Starve Together Ele já... O Don't Starve Solo Ele tem um fim já E o Don't Starve Together É meio que uma continuação Dessa história Mas ainda falta... Parece que eles estão Terminando isso Não sei, né? Eu quero saber como eles vão encaixar Você poder andar a noite no escuro Imagina que OP Você não poder fazer nada no escuro Porque o jogo não deixa você fazer nada no escuro Olha que top, né? Se você pudesse jogar com ela Eu poderia poder estar aqui no escuro Nossa Tipo um chapéu de topeira Que legal Que diversão Fica uma diversão Nossa Eeeey Tipo, fim na sala do Max Sim, é isso mesmo A Chara Assistente do Max Aparentemente Ela parece ser um bot final Deve ser ganha dela E libera ela Como personagem Não Ainda não é isso A gente não sabe Se vai ser isso mesmo, né? É... Aparentemente... Assim, pra mim eu tenho quase certeza Que não vai ser isso Não tem muito sentido essa Charly ser um personagem Nem nenhum sentido Porque o que ela seria? O que ela faria? Tá ligado? É tipo Vou anular todas as sombras que tem no jogo E todos os cachorros que eu mando Porque aparentemente é isso, né? Alguém manda esses cachorros Só se surgir outro Tipo, personagem Que vai começar a foder a nossa vida aqui Aí manda a Charly pra cá Vai aparecer o... O quê? O Wilson ficar o mal É, o Wilson vai virar o mal Que delícia Tá bem? Imagina que top Tem set ali no shopping Minas suas ideias top Tem uma mochila jogada aí É só de log Log, log O Felipe entrou É, tô pegando essas madeiras aqui Ah... Onde é que não tem mais coisa mesmo? O que é que não tem mais coisa mesmo? Esse patadinho verde Vamos ver se isso aqui vai ficar bom, né? Verde não, né? O cara tava ficando uma mochila agora, eu nem perdi, mano Ok, né? Seu microfone tá com mau contato? É isso? Eu acho que esteja Ah, tá Onde nasce mais pássaro preto? Nesse terreno aqui Cara, se tu quiser pode fazer aqui na monstone Nesse, aproveita que cê tá aqui Me mostra que tem grama aqui Ah, tá Pode deixar Já sei Ok Vem cá que aí A gente mata os crampos no... Na Tooth Track Bem easy Pois é Tô supondo aqui Briseiro do Dante com o Messi e companhia O que eu tô a fazer? Ah... Uma parte ali pra... Pra monstone Um design legalzinho, tá ligado? Mas eu não sei se vai ficar legal ou não Ah, espera O que cê tá fazendo? O Felipe tá jogando Já tá no jogo Você O que cê vai fazer? Eu? Eu tô olhando Ah, ele deixou no mesmo lugar Eu preciso disso Minha palma, eles tão trabalhando por mim Essa pedra termal aqui no meio do nada Ué, ele caiu Caiu? Sei não Ah tá Ok Será que isso daqui serve? Ah, meu mod não tá... Ah, esqueci de ativar por isso Quer andar de meia Ai, que nem... Por que, que nem... Três, seis, tá Preciso de nove disso Ah, o jogador fica nesse Vamos ver se isso daqui vai funcionar, né? Já pegou, carvão? Tudo aí Já Eita, pega Planta Coloca o piso Eu acho que ele caiu Ué Ué Todo mundo caiu É, eu ativo o mod enquanto isso Ah, tá Deixa eu ver se tem atualização do antes de carver O meu atualizou antes de eu entrar Eu também Antes de entrar atualizou Atualizou serve? Não, tem mais uma atualização Acho que não Apareceu? Se não, tem mais uma atualização do antes de eu entrar Se não, tem mais uma atualização do antes de eu entrar Vai sair do jogo e vai dar um rollback Eu tinha esquecido de mudar Seria tipo se você tivesse matado o Dragonfly e tivesse dado rollback A gente faz assim My bad Fica dois dias Aí todo mundo sai Dois dias parados, né? Não 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 Alguém não fez backup ontem Sabe que horas eu fiz backup ontem? Que horas? No começo do servidor Nossa Não Não mesmo Bora Bora No começo de ontem? No começo da live de ontem Que a live durou oito horas Jesus Você tem certeza disso? Não 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 vamos voltar, tá louco, né? Certeza não A gente começou acho que mais dez horas ontem Foi só live de Don't Stop Together? Sim Foi oito horas de live Tá louco, ti Não mesmo que eu vou voltar oito horas de trabalho Matando boss Pensando em design Não Tentando banir o Mateus Não Não mesmo, cara Nas ruínas Não Não, não, não Aí tem outra coisa, né? Só alguém morreu na ruína ontem E como é que tu foi, Eduardo? Tá bem? Cara, é assim mesmo Tu não vai começar assim não, Eduardo Tu não vai começar com um monte de gente assistindo não É assim mesmo Vamo ver Vamo ver Vamo ver que que vai acontecer Vamo tentar logar e vamo ver se vai dar ruim Vamo fazer o teste Vamo fazer o teste Vamo fazer o teste A gente fica dois dias e aí sai É Começa fazendo o vídeo Não, não live É, não tem como você pedir inscrito no canal se você não... Você não tem nenhum vídeo Depois que você tiver alguns inscritos Aí você começa a falar que vai fazer live Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho Power Rangers sai agora? Foda-se o Power Rangers Noooossa Não sai com a isca da mão Cheio de salto Não vai sair com a isca da mão Não vai sair com a isca da mão Não vai sair com a isca da mão Cara, não é Power Rangers Eduardo Intros não são interessantes se você não tem um... Se o seu canal é sobre intros Show de bola Mas se o seu canal é sobre jogos, por exemplo Você tem que ter um vídeo do jogo, não um vídeo da sua intro O único canal que eu vi uma intro que eu ficava, tipo, dando play na intro Era ler ninja É, exatamente por isso Eu gostava até da intro do Jovem Nerd, cara Era uma das intros que eu gostava Minha internet tá ok Quer dizer, tá boa, mas o servidor tá dizendo que tá ok É, tipo... Você tá ok Não, minha internet tá boa Mas o servidor tá dizendo que tá ok Então, é, então O server tá... O host... O server tá falando que tá good Pra você tá ok Entendeu? É, então É, tipo... Você é meu criador Mas... Sim, dentro do jogo Ei, o povo tá com fome, tá aí Porra Tô esperando aqui Pra saber se a gente vai jogar ou não E vocês vão falar, mano Não sei se você tá me jogando Sim Sim, já tá jogando no lance Peguei pra casa também Eu não vou pegar aquelas madeiras, não Vou pegar aquelas madeiras, não Vou pegar aquelas madeiras, não Tô falando outra coisa pra fazer Agora me devolta o pacotinho Não, só o pacotinho Eu sou desenhista, aí minha assinatura é mó feia Beleza, aí eu vejo uns caras com um desenho muito iniciante Mas assinatura... Eu me pergunto pra quê? A assinatura é mó coisa que eu falei que a Hiro deveria ter muito tempo Porque ela faz desenho e ela não coloca a assinatura dela Não é a dona Hiro? Boa Hiro Você me ajuda a fazer Você aprende a fazer armadilha e você me ajuda a fazer armadilha lá Com certeza Jogar LOL? Não Não mesmo É Ó o outro já Que isso, Matheus Enfia um prego na mão, mas não joga LOL, não Meu Deus, você pôs com ele no teu lugar Tá na base? Oxi Mano, esse daí do prego da mão me fez lembrar do... Da piada do gay Jesus gay Cuida Cuida Vem aqui comigo Vem cá Ó Quando você montar bibox Você coloca flor Nossa Nossa Eu coloquei Eu tava terminando de colocar o piso verde Pra colocar mais Por isso que eu coloquei esse piso verde todo aqui Olha onde o que ele colocou flor Tem piso lá? Mas eu não coloquei no meio das carnes porque eu aperto espaço pra catar as coisas Não, aperto espaço mais no meio das carnes Então por que o nome do servo é LOL? Por causa do... do Matheus que fica falando que gosta de LOL Por que você não pode pegar... Por que eu vou assinar se o desenho não é um lixo? Ah Hiro, se os desenhos não são lixo Ah Alguém... Alguém aqui No Discord Acho o desenho da Hiro um lixo Eu uso o desenho da Hiro como uma batata Os desenhos da Hiro são fodas Essa é a imagem que a Hiro fez e a Hiro não assinou A Hiro não assinou Hein? O desenho que ela fez pra mim da Willow com a Wigifreed de Santos Carlinhos ficou foda Muito top Vocês já viram o desenho? É um... Como faz? Que eu sou Crash? Entra lá no Discord Manda lá pra gente No chat A gente olha lá Eu vou matar a aranha O que é que esse monte de coisa joga Deixa eu usar tudo isso Ahn... só dopou 3 chifres 3 chifres de que é? Dos bode? MATEI Sim, sim Ahn... tá Mas eu vou pegar Vou pegar a madeira aqui pra mim Eu tô matando... Ahn... A gente tá bem Você tipo... Ahn? Vou dar um c-save aqui agora Ok Sem problema A Lili foi pegar a Luizinha, né? Ou ela não chegou ainda nessa parte? Acho que ainda não Precisa da CRM Olha o preconceito com LOL Não, não é preconceito com LOL É... o LOL Eu... Deixa eu falar É... Eu gosto de LOL Eu gostei de assistir LOL Mas eu não gosto de jogar LOL É isso Eu achei maneiro assistir, sabe? Uma coisa que eu posso falar, por exemplo CS eu joguei mil horas Eu parei de jogar CS Ahn... mas eu ainda assisto streamers de CS Tipo, não é um preconceito, entendeu? Não é essa questão, mas tipo Você assina porque foi uma obra sua Boa ou não Algo seu Mas o cara treina pra fazer uma assinatura boa Mas não treino de desenho Como eu faço pra mudar o desenho? A Kine é... Burguês safado Passa melhor a capa Quer tomar Bunch? Não, não precisa dar reset, Kine Ai meu deus Flag Peta Minha internet pra ele ficar uma merda Então Esse Dipper aí não gostou? É... ele colocou capa Ah, para Vai lá o Kine em pé de panabã É o quê? Dá time out nele Que nem ele não gosta de capa, gente É a coisa mais inútil do mundo, cara Acho mesmo, Kine Concordo É tipo o Matheus, tá ligado? Que isso Ah, não é para tanto Nossa Não, não, não Dá para fazer um... Um duelo que é mais inútil O Kappa ou o Matheus? Cara A Kappa ganha Acho que ele tá subindo a cabeça, poder ou Messi Tá vendo aí? Assim Oi Quem é Matheus? O que que eu fiz? Matheus O Matheus é o nosso... É o nosso... O Wilson aqui O que geralmente tá fazendo merda Linguado Tipo fechando a porta dos coelhos quando você tá tentando sair Né? Tem que ver um jeito de a gente farmar ele sem a... 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 Bochete Porque... Como que vai fazer sem a bochete? O que? O que? Os coelhos? Biquin? É É Vai ter que ficar ali correndo mesmo na área A área grande eu não cheguei a ver A área grande Porque... Tem uma... Uma hora que tipo o coelho fica te trapando Não, ficou tipo... Eu matei o Chocolat sozinho Eu morri sozinho... Eu morri... Eu morri... Três vezes Mas por roubobeiro é mesmo Mas ele morreu não foi por causa da Biquin Eu tava tentando comer e fazer as coisas Por causa da Biquin eu acho que foi duas vezes né? Não Não Por causa do Matheusinho foi uma Morreu por causa de mim Tem uma hora que ele mesmo morreu para os coelhos né? Mas ele foi no outro mundo Eu morri pro coelho O Messi morreu três pro coelho cara Mano, o Messi... Ele no meio de trinta coelhos tá ligado? Pegou uma carne mano Ô Felipe... Capa Tão colocando capa lá no chat Só por causa de Tuque Não, não Eu tipo deitava aí mal Tipo por causa do... Da... Que que ele comentou sobre aí Mesmo colocando capa Ô louco Felipe está correndo do Triguarde Então pode Nem eu que fujo de tudo corro do Triguarde Ô louco Felipe não conseguiu Ô louco É... A gente não tem Bush e Bird Bush A normal É, mas tem que resetar o server depois Resetar o server não, resetar as cavernas Não consegue Moisés? Já pensou se desse rollback e... A gente depois de ter pego as coisas na caverna? Nossa... Nem fala isso assim Pelo amor de Deus Três, seis, nove, dez, tá? O PEC já tá... Tis... Ahn... E se aí namora com ela ou o quê? Quem namora com quem? Com a Hiro? A Hiro é nossa protegida, cara A Hiro fez... A maioria dos desenhos aqui foi... Foi ela que fez A Hiro ainda mandou um capa Ai Hiro Ela sabe que ela é protegida Não pode, Kenny Não pode Com tanta gente falando, eu não falei Né? Cachorro Ok Estou progredindo Cachorro Cachorro Galera Eu não lembro vocês Eu não vou dar banho Felipe Sério Não precisa trazer ele aqui não Falei Pô, sério mesmo que tá caindo coisa agora? Vou que eu pego luz pra mim Tô pegando luzinho aqui Amiga aí Eu Vem me salvar Mano do céu Outriguard não... Não... Não queima, tá ligado? Olha lá Ele tá ali... Mano, não deixa ele pra ali, cara Pelo amor de Deus Por que vocês querem queimar o Outriguard? A gente quer a madeira dele Instala depois desse, cara Relaxa Preciso ir agora não Discorte Tô sempre ativo, cara Manda quando puder Eu tô com o Beez aqui Do lado agora Eu acho que ele é Cachorro pra trás Que veio no segundo Deixa eu ver Aí eu tô tipo Beliscando o Beez aqui Não, não ficou Felipe não tá no Discord Caraca, ele conseguiu cair de novo Pera aí, não tá nem aqui Não tá no Discord mesmo Esse aqui tava tipo Um canal acima Você tem um banho aí Hum... Tô com vontade Por que você vai dar banho cara? Mas ele tá fazendo nada agora Tem que deixar uma mochila aqui Eu exploro... 3,6... 24... Mas eu quero ela É, eu ia esculpear ela agora 28... O que que é FTL? Eu esqueci o que que é FTL, Riro Tem um monte de mochila Tem um monte de mochila chegada no chão aí Algumas tão vazia até Pois é, a gente pratica É porque essa é de porco Ah tá Era o Matheusinho que tava usando É minha, é minha Ia ser engraçado se ele descesse na escada da caverna rolando Nossa Com certeza Eu tô pegando coisa aqui pra gente fazer cocô Comida que a excluída fez de novo Ó aqui sim Ah, se desce pra transferir, né? Desculpe, excluída Pegar os vômitos também, né? Ó Eu cozinho muito bem, tá? Você que não me deu ingredientes suficientemente bons Pra eu cozinhar Você matou Felipe, cara Não, não é em defesa excluída Mas... Tá meio bosca, ele sumou, né? E aí bosta Relaxa, Messi Daqui a tempo a gente vai descobrir isso aí Vai se cozinhar bem mesmo Tá ligado que eu sou sincera, né? Tô ligado Eu vou falar só uma coisa Você vai provar minha comida E não vai querer voltar mais pra Porto Alegre Eita! O bagulho ficou sério agora Agora o bagulho ficou sério Olha O dia que eu fiquei por lá A gente só comprou, foi... O cachorro quente do bigode O... 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 O que eu vou cozinhar? Ou pra passear? Pra dar uma... Pra passear, claro! O que que eu vou cozinhar? Tá certo, tio Passei em restaurante, né? Então, não sei... É! Por que não? É... Que ele aí? Depois vai na Moonstone Ver se tá bom ou não Saudades de Messi comendo pão com ovo E é relíquia, tá? Pudim Nossa, que saudade de pudim, cara Boatas que mais antigamente era flama Eu dei Você tem a questão de fazer pão de queijo Verginho Nossa! Você só sabe fazer isso? É eu, hein? Pesado, né? Fazer questão de uma coisa que eu já faço Tarta de limão Tarta de limão Eu sei fazer parte de limão também Mas em formato de pão de queijo Ou a tarta de limão tem gosto de pão de queijo? Parece pão de queijo Tento gosto de pão de queijo Ju, cadê um pão de queijo? Isso daqui é pastas de limão Mas parece pão de queijo Eu gosto de pizza Eu gosto de pizza Né? Não, não é para tu pegar Você vai ver, eu vou fazer a minha comida para você uma única vez E depois para o resto das nossas vidas você vai ter que pedir marmitex Nossa Você vai sentir saudade da minha comida Ah, meu Deus Ela acha que eu peço com jeitinho Eu vou fazer o que em Nova Iguaçu, cara? Que beleza, cara Ô, Messi Oi O SK7 perguntou como é que funciona o Discord Como funciona o Discord? Já que tu aceitou lá meu canal, você aperta lá no meu canal que você entra lá E você vai poder escrever nesse chat Discord, melhor que PS e Skype juntos Aí é só escrever lá Tu consegue ver a gente já escrevendo lá Ou não Ô O Sky Valeu